Sementes de Luz, com André Luiz Ruiz Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Eu vou fazer uma pergunta que eu quero que você seja sincero na sua resposta. E diz uma coisa, você já cantou hoje? É, cantaram. Ai, André, mas a minha voz é uma taquara rachada. Não importa. Você não vai cantar em público. Você não vai cantar num concurso. Você não vai lá naquele Se Vire nos 30. Você não vai naqueles programas em que você tem que ser o escolhido com nota 10. Não, você vai pôr para fora algo que você acha bonito. Já cantou? Não precisa ser uma letra americana, uma letra francesa, não. Mas alguma letra que você acha bacana, alguma música que você gosta. Porque às vezes você está no trânsito. O trânsito está parado. O que você vai fazer? Geralmente não dá tempo de ler. As pessoas não gostam de prestar atenção na leitura. Mas elas podem ouvir música. Sim, ela ouve música. Mas ela não pode produzir música. Quando você, para apenas de ser consumidor e começa a ser produtor, você começa a trabalhar sua atenção na voz, a maneira como você pode colocar as palavras, articulação. E ao mesmo tempo, você põe a emoção junto com aquilo que está cantando. Cantar é uma forma de você fazer como a pipoca faz quando está dentro da panela, antes de se tornar pipoca. É um milho, é duro, é áspero, é difícil, mas esquentou um pouquinho, puf, vira uma florzinha. Suave, macio. Você pode cantar, que é uma das formas do seu espírito se exprimir, é romper essa casca. Você pode cantar uma moda de viola, você pode cantar uma música da bossa nova, você pode cantar uma música estrangeira, você pode cantar uma música sertaneja, mas você pode cantar. Ao invés de ficar, que trânsito horroroso, que trânsito horrível, você pode cantar, Ai, que trânsito horroroso, que trânsito horrível. E você vai colocar isso de uma tal forma, que você vai achar engraçado. É, você vai se divertir, você vai criar letras, você vai dar poesia ao que é, no momento, um problema. E a gente interpreta com azedume. Cantar é a forma da alma exprimir-se de uma maneira mais doce. Por que quando a gente fica irritado, a gente fala palavrão, a gente grita, a gente faz coisas que são uma demonstração do nosso atraso. Mas cantar, não. Eu me recordo que em um dos livros que o Lúcio escreveu, quando ele está falando aos que estão lá na arena, ele está descrevendo o momento em que os cristãos vão ser comidos pelos leões, Cléofas está junto com outros duzentos cristãos que foram presos nas catacumbas, está esperando, estão todos tremendo. E então espíritos amigos dizem a ele, Cante, cante. E o cântico destes cristãos, o cântico de Cléofas, junto dos cristãos, começa a animá-los, a fazer com que eles também cantem, a dar a eles força para enfrentar aquele medo. E a música que eles entoam, representa para eles a ligação com o alto. É um cântico religioso, que eles cantavam nas catacumbas, falando de Jesus, falando do sacrifício da cruz, falando dos momentos ásperos, para que, enfiados na terra, escura, pesada, quente, semente pudesse brotar. E é assim, que os outros duzentos começam a cantar junto com Cléofas, e o mundo espiritual os envolve numa luminosidade, que contagia milhares de pessoas que estão ouvindo aquele punhado de coitados, e canta, esperando a boca da fera devorá-los. Você não está na boca de nenhum leão. Por pior que seja o seu problema, cante, e você saberá sintonizar-se com Deus, com os bons espíritos ao seu lado. Cante coisas bonitas, e você estará envolvido por elas. Pense nisso. Esta é a mensagem de hoje. Muita paz.